Porque agora é hora de cinema. E a dica de filme hoje é sobre um camaleão com crise de identidade, que acaba se tornando um herói para uma cidade do Velho Oeste. E com isso ele arruma mais confusão do que esperava. Saiba um pouco mais sobre a animação Rango na dica que o Ale traz pra gente. E aí, galera de casa, beleza? Rango conta a história de um camaleão, que tem uma grande crise de identidade. Então ele faz uma viagem para o Velho Oeste, e chega a Dirt, uma pequena cidade. Sem querer, ele derrota um dos maiores vilões de lá, e acaba se tornando um herói. Rango é forçado a proteger o local, tornando-se o novo xerife. Naturalmente enfrentando muito mais problemas do que ele podia imaginar. Filme dirigido pelo mesmo diretor de Piratas do Caribe. E não é só isso que o filme tem em comum com a trilogia dos piratas. Johnny Depp também empresta sua voz para o personagem Rango. E é isso aí, galera. Sou Iretar Cinemas e conferir essa grande aventura. Até mais. Aqui no deserto de Mojave, os animais tiveram milhões de anos para citar. Se atacar a um meio ambiente hostil. Mas o lagarto... Ele vai morrer. Quem dubla o personagem Rango é o ator Johnny Depp, conhecido por interpretar o capitão Jack Sparrow em Piratas do Caribe. E você que gostou da dica, fique ligado, porque a animação já está em cartaz aqui em Cascavel. E... E...